Agora é Capricórnio! Agora é 4 minutos. Não, é nada, é 1 minuto e meio. Então, é só mais que os outros. Vai. Meu caro Manuel Luís Borja, os nascidos em 25 de dezembro, que é o caso desta senhora, têm um urano positivo. Foi isso que eu disse na conversa... Não, foi isso que eu disse na conversa que tivemos no princípio do ano. Mas eu passo a explicar. Urano é o planeta das... É o planeta da reinvenção. E das duas, uma, ou são muito tradicionalistas e não se sabe reinventar e o ano vai ser difícil, ou são muito criativos e sabem reinventar-se e vão dar a volta por cima e são vencedores. Portanto, ou seja, isto é assim. O sexto noturno ia telefonar-se lá para casa para fazer uma reclamação em direto. Eu disse, bolas, desculpa, este homem tem uma mulher lindíssima ao lado a apresentar o programa. Sou eu. Está num canal de televisão de primeira, de grande prestígio. Tem um programa com a qualidade que tem. O que é... Porquê que ele se está a queixar? Explica lá. Com uma... É para a baba. É para a baba. É para o final do ano. Uns mozinhos melhores, os outros piores. Para estes senhores, para este senhor em especial, ele só tem que se reinventar. Ele tem... E vou-me reinventar. Já estou a... Em dias disso. Eu fiz os teus... Já fiz as perguntas para o ano. Para o ano? Tu vem. Para o próximo ano. Sim. Já vi que há aí um projeto novo. Mas eu... Oh, filho, mas isto já vem escarrapachada em tudo o que é sítio. Desculpa, eu não preciso... Eu não tenho tempo. Sim. Eu não tenho tempo. Então o que é que viu lá? O que é que viu lá? Não, eu venho aqui dizer... Não, mas isto só... Pelo amor de Deus, não me deixes... Não me deixes em ânsias, porque eu estou com... Eu estou a eruptar. E a ânsias é muito duro. E o ano de 2020 para ti é um ano de começos ou recomeços. É isso. E portanto... E todo o recomeço está ao horizonte. Exatamente. E é assim... Até a Maria. É um ano para dar à luz. É um ano para dar à luz. Vou dar à luz, vou. E a Maria. Você não cresce a pai, vai dar à luz. E a Maria, também tem um ano? Para ela, eu sou hoje, é que soube o dia e a hora de nascimento, mas depois pode mandar uma mensagem. Mas se nós nos encontrarmos, eu depois já venho com... Encontramos-nos? Pois encontramos-nos, sim. Assim, já preparada. Agora, deixa eu... Digo-lhe uma coisa. Ela é gêmeos, mas tem uma sensibilidade de caranguejo. Ela é muito mais sensível. Tens que ter muito cuidado. Porque... Ela é sensível e é ligada à família. Ela é muito conservadora. Ela é muito caranguejo. Mas atenção. Eu já disse e repito. É como o vinho do Porto. Mas porquê que ela é caranguejo? É TV Consciente? Não, não, porque eu estive a fazer o horóscopo de ela e ela tem Vénus, que é o padrão do amor. Ah, isso é terrível. Em caranguejo. É isso. Porque uma pessoa pode ser gêmeos, mas depois tem muitos padrões dentes nos outros sítios. E ela tem Vénus em caranguejo, que é o mais sensível. O mais pequeno. O mais... Ó pai, eu vou dizer um disparate muito grande. Mas sempre que se diz Vénus, tem a ver com uma coisa que em criança se dizia, que era... É o amor. Não, ia-se pedir a camisa de Vénus à farmácia, que era o preservativo. É verdade. É verdade. Camisa de Vénus era um termo muito antigo. Portanto, é o que se usava Eu fui muita vez pedir camisas de Vénus à farmácia, fui nada.